Bom, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos comentar alguns assuntos do momento, particularmente sobre as eleições que estão quase aí, está na cara do gol já, e sobre a cubana do Bolsonaro. Basicamente, é mais uma dessas figuras pitorescas que onda o bolsonarismo, que é quase um animal à exposição. Tem o negão do Bolsonaro, tem a cubana do Bolsonaro, tem o viadão do Bolsonaro lá, maquiador. Então, assim, essas figuras estranhíssimas que circundam o governo para servir de minoria ali. Está vendo? A gente tem aqui. Mas, antes da gente ir para a análise desses eventos, eu gostaria de pedir para vocês considerem mandar um pix aqui para este e-mail de cá. O e-mail é a chave pix. Por quê? Vou explicar. A academia, a qual eu frequento, fica numa avenida movimentadíssima aqui da minha cidade, São José dos Campos, num bairro, Jardim das Indústrias, que é um bairro de classe média, média alta. Então, é um ponto muito interessante. E a Academia Forma Física autorizou que fosse hasteado uma bandeira imperial lá definitivamente. Então, vai ficar lá para sempre. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o João, dono da academia. E, bom, a gente quer comprar uma bandeirona de 4,5 metros. Só que o valor dela é bem carinho. A qualidade é ótima. É igual a da aqui. Não dá para mostrar para vocês, né? Mas, enfim, é poliéster. Mas, é bem salgado por isso. Então, para você que apoia a causa e gosta de falar, está acontecendo! Então, pois bem, fica aí. Se puder fazer uma colaboração, manda aí um pix com o valor que o seu coração mandar para nos apoiar aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à vaca fria. Eu gostaria de dizer que isso aqui é uma análise não muito convencional aqui para o canal. E eu gostaria de pedir certas tolerâncias e certos compreendimentos das minhas posições com base no que a gente vem conversando aqui no canal. Então, toda a minha análise política, ela parte de dois princípios que existe uma hierarquia entre eles. O primeiro, a civilização brasileira ser católica. E, lógico, o princípio a qual eu já falo aqui há um bom tempo, a fidelidade à pátria eterna. E, em segundo lugar, à pátria terrena. Ou seja, a nossa posição quanto católicos é superior à nossa posição quanto brasileiros. Afinal, e no caso brasileiro, uma coisa leva a outra. Somos brasileiros porque somos católicos, vista a nossa história. Entendido isso, e essa hierarquia de posições, meu segundo ponto, o qual eu gostaria de colocar aqui para vocês, é o meu comprometimento na análise, até um tanto quanto pragmática, do entendimento do Brasil quanto um Estado-nação e as reformas e projetos necessários para a sua consolidação e capacidade de propiciar, na medida humanamente possível, as melhores condições para os nossos cidadãos. O que é a política na visão do catolicismo? O bem comum. Então, o progresso da nação é o progresso do bem comum. Aqui a gente coloca a valorização das nossas tradições, que dão sentido de existência ao Estado. A inevitabilidade, assim, o suprassumo da nação, que é a família. Então, o Estado deve ter por base os preceitos da fé que nos fundou e do apoio total à família e o combate ferrenho a qualquer princípio que viole essa célula básica, o pilar básico do Estado Nacional, que é a família. Então, os seus agressores também devem ser violentamente, em sentido figurado, tá bom? Reprimidos e não devem ser estigados tais comportamentos pela própria manutenção do Estado Nacional. Então, com base nisso, eu gostaria de primeiro salientar o perigo do neoconservadorismo. A cubana aí, que eu nem vou citar o nome, na verdade, eu nem sei o nome dela e também não sei se ela é processinho, então não vou citar. Então, me referirei à figura apenas como cubana do Bolsonaro. Não é a primeira vez que ela faz comentários do gênero. Tem até um vídeo épico, lendário, no prosa nova do Murilo, tiltadaço com ela. E eu gostaria de trazer a análise aqui pra vocês de que não é um aspecto isolado. Sempre, o neoconservadorismo sempre se ancorou nesse ataque à doutrina social da igreja, a esse ataque à hierarquia da igreja, às suas instituições. E é uma série de, odeio esse termo, mas vamos colocar fake news, que não é fruto de equívocos. É sistemático e existe, por alguma razão obscura, um interesse nas bases neoconservadoras em fomentar uma guerra contra a igreja católica. Tem até um famoso site na página, que é o Papa Disse, que basicamente trabalha apenas com a desmistificação das mentiras propagadas por esses veículos, que distorcem as falas do Papa. Sim, existem posicionamentos que, principalmente nós, católicos tradicionalistas, às vezes podemos olhar torto, vamos dizer assim, ter alguma certa discordância, mas existem limites. E não à toa, existe um interesse deste neoconservadorismo que é alicerçado na visão da guerra de civilizações, ou seja, encarar os Estados Unidos como protetor e defensor da civilização ocidental na guerra contra o Oriente. Então, percebam, o neoconservadorismo desafia o pilar principal da civilização ibero-americana. Então, o neoconservadorismo, ele é tão, vamos dizer assim, inimigo do nosso modo de ser, da nossa civilização, quanto o progressismo. É a segunda face dessa guerra híbrida que as nações ocidentais aplicam contra as nações em desenvolvimento e, particularmente, contra as outras civilizações. Então, uma descaracterização completa isso nos leva às eleições, que é o problema central que eu vejo no bolsonarismo e no lulismo, que são duas correntes políticas essencialmente estrangeiras. Não dá para esquecer o lobby fortíssimo para o acionismo do Bolsonaro. O fato de já ter batido continência para a bandeira americana e já ter andado, hasteando a bandeira de Israel e dos Estados Unidos no Palácio do Planalto. Então, são posições que não tem como defender. O Lula vem sendo requisitado por autoridades norte-americanas, por autoridades europeias. Falou recentemente sobre a necessidade de apoio para proteger a Amazônia e a sua boa vontade em cooperar com as autoridades ocidentais. Um entreguista, assim, de mão cheia. Além de outros comentários, como a favor do assassinato de bebês no ventre das mães, como outras questões relacionadas a uma política de criar emprego com base na tia do bolo de pote. Enfim, abandonou completamente qualquer pauta industrial de desenvolvimento nacional. E aqui entra o ponto a qual eu acho que eu peço a compreensão de vocês. Entendam a análise de que eu não vou partir aqui do pressuposto do idealismo empírico acima de tudo. Para mim, isso é posição de ancap. É falar, não, o cara não é literalmente anarcocapitalista, então nada é justo, todo mundo está errado, só eu estou certo. Este comportamento fica muito bom retoricamente. Afinal, ninguém é tão bom quanto o ideal que só funciona na sua cabeça. Mas, isso te leva à isenção completa. Local, para estes senhores, é um cantinho muito quentinho no inferno. Então, eu não vou partir aqui de falar, não, eu não vou apoiar ninguém porque ninguém defende a monarquia tradicional católica, corporativa, blá, 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 blá. É óbvio que não. Então, eu preciso tomar alguma decisão do menos pior com base nos meus preceitos mínimos. Então, se eu não posso utilizar dentro daquela hierarquia que eu comentei com vocês no princípio, um candidato que representasse as pautas que eu acredito e que entenda a pedra angular da civilização brasileira ancorada no catolicismo, então, vou para a minha linha de segunda mão da análise política, que é, pelo menos, a defesa da pátria terrena. E aqui é o ponto. Existe uma frase do Jackson de Figueiredo referente a uma revolta tenentista que aconteceu em 1924 que destruiu a igreja de Santa Ifigênia em São Paulo. Eu não vou lembrar certinhas as palavras que ele coloca, mas é algo do gênero, parafraseando aqui, a pior das tiranias é melhor do que a anarquia, ou seja, é preferível a ordem, mesmo que despótica, do que a desordem completa. Eu vou, novamente, parafrasear e adaptando ao princípio, eu prefiro um projeto que se assemelha ao que eu acredito do que a negação, a não existência de projetos. Já falei algumas vezes que eu tenho certas visões do governo Bolsonaro como algo positivo dentro de um aspecto. Acredito que ele seja a negação total, um governo disruptivo que deslegitime todas as instituições. Ele causa uma confusão institucional que deslegitima qualquer projeto político. Não tem como, vamos colocar em língua genérica aqui, a república se manter com o chefe do poder executivo causando uma grande confusão social sobre as funções de cada poder. Então, acredito que ele possa ser esse governo que escancare o quão ridículo é o estado atual de coisas. Então, é um governo que serve para evidenciar para todo mundo que a coisa está podre e, assim, não tem como respeitar tudo que está aí. É a falência completa do sistema e a disrupção pode abrir portas para um processo revolucionário popular conservador que tome a rédea das coisas. Dentro dessa perspectiva, acho ok até o Bolsonaro. Vai que, né? Não vou ser tão otimista assim. Mas, dentro, tirando esse aspecto, o Bolsonaro não tem uma visão de Brasil, não conhece as tradições nacionais, seja da geopolítica local, seja da geopolítica do Brasil perante o mundo, sobre as tradições políticas nacionais, não apresenta qualquer traço de continuidade com o desenvolvimentismo que nós temos e damos continuidade desde Dom João VI que ganhou um refinamento político durante o período do regresso e, assim, depois a gente vai ver uma continuidade com Getúlio Vargas, os militares, o Bolsonaro não representa nada disso e, pelo contrário, é a negação dessa tradição desenvolvimentista nacional. Então, é a negação do projeto, ele não apresenta nada a qual possa se submeter à análise. É a anarquia. Por outro lado, o Lula também. A única coisa que os dois têm a apresentar é uma retórica pífia e subserviência a senhores do mundo. É só isso que você consegue extrair de conteúdo político desses dois lados. Então, nem como menos pior o bolsonarismo serve porque ele é a anarquia. Dentro desses aspectos, o que me traz um pouquinho de interesse é certas coisas que acontecem dentro do PDT. estão dentro do meu aspecto de ideal? Não. Mas, mostram respeito à tradição saquarema a qual o Brasil tem. Neste caso aqui, me refiro àquela ala nacionalista representada pelo Aldo Rebelo, pelo comandante Robson Farinazo. Então, dentro destes preceitos, entendendo que é um apoio pragmático, porque pelo menos parcialmente eles representam a continuidade destas tradições políticas terrenas, ainda é melhor do que a anarquia. O Ciro Gomes está longe de ter posicionamentos tão enfáticos e agradáveis quanto o do Aldo Rebelo, mas ele, devido às circunstâncias políticas, a gente olha para certas pesquisas e consegue ver que o seu eleitorado o coloca em certas grades, encarcera ele, é bem interessante. Por exemplo, o eleitorado dele não é a esquerda progressista. Ele vem entendendo isso, ele vem fazendo assino a cristãos, ele entende que mesmo se eleito não sei exatamente qual o posicionamento dele sobre o aborto, muitos dizem que ele é porque ele andou com uma patotinha progressista por muito tempo, eu particularmente tendo a acreditar que não muito, ele é um senhor do Ceará. Eu sempre achei que, particularmente, o cirão progressista sempre foi uma máscara para ser aceito, dentro da esquerda. Eu não acredito que um senhor desse, quando você vê aquele ser explosivo no seu estado natural, você vê que essa sua máscara de o senhor progressista não vai muito longe. Mas independente da sua boa vontade quanto pessoa, ele entende que aqueles que o apoiam jamais iriam admitir isso. Então, ele se coloca agora contra o identitarismo e tudo mais, então assim, ele felizmente se coloca dentro de uma narrativa nacionalista como um continuador do trabalhismo getulista e defende um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, eu prefiro o projeto mesmo que ruim do que o não projeto, entendeu? E ele ainda é cerceado dentro desses prismas em que ele entende e eu acho que é o ponto político mais importante que na mentalidade de um estadista as suas opiniões pessoais devem ser reprimidas pelo histórico e identidade da nação. Então, muitas vezes você pode ter um posicionamento pessoal que vai contra a maioria mas você respeita a vontade da maioria porque o seu papel é seu estadista e não um sujeito personalista. Eu vejo muito disso na figura do Aldo em muitos comentários dele e vejo que o Ciro anda por estas bandas. Vou botar minha mão no fogo assim dizer ah, ele se converteu ele sei lá o que de jeito nenhum. Mas dentro das condições políticas que nós temos o projeto male male é melhor do que o não projeto. A continuidade de certas tradições de desenvolvimento é melhor do que a anarquia. O não projeto o retrocesso institucional e mais do que isso seja o neoconservadorismo do Bolsonaro seja o progressismo do Lula o que vai produzir é um governo frágil com grande parte da população não só não tendo votado nesses sujeitos como tendo uma rejeição automática muito elevada. Isso é um cenário perfeito para praticar uma guerra híbrida contra o Brasil. Vai ser muito fácil levantar as massas contra o próximo governo. É por isso que eu acho suicídio talvez até prático eleger um governo Bolsonaro ou Lula em um ambiente onde já se fala sobre sanções contra o Brasil já a gente teve a visita da Vitória Nuland de o sujeito lá da CIA está na cara que a gente vai ser a bola da vez. Você tem que ser muito burro para querer colocar um governo frágil socialmente numa situação como essa onde uma primavera colorida vem se desenhando mundo afora naqueles que podem ser potenciais inimigos do Ocidente. Então vão cobrar uma vassalagem total da nossa parte. E quando a gente olha campanhas como a do Lula por exemplo a gente vê Alckmin Meireles tudo ali na campanha dele está bem óbvio o que vai acontecer. Vão colocar ele lá vão derrubar ele lá e vão colocar esses sujeitos completamente subservientes às potências ocidentais. No caso do Bolsonaro Paulo Guedes vai continuando o governo. E pior ainda se um governo republicano sobe nos Estados Unidos o que é bem provável que vai acontecer o que a gente vai ver é o Bolsonaro falando pronto meu inimigo se foi agora deixa eu me prostrar e beijar os pés do do saudoso republicano que estiver lá. Então assim não tem como. Bom é isso aí eu espero que eu tenha bom é uma situação muito complicada cara pisando em brasas aqui eu vou me lascar de qualquer jeito mas eu conto com a boa vontade de vocês de pelo menos mesmo que discordem de mim tenham percebido a honestidade de minhas palavras bom deixe seus comentários aí aí abaixo não se esqueçam de deixar o gostei façam um pix ajude-nos pela causa imperial tá bom e nos vemos num próximo vídeo ou live falou falou